Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e nós vamos estar aqui repercutindo o mundo da política no Brasil e fora do Brasil. E antes de você sair desse vídeo, só não esquece de deixar o like, isso é muito importante para o canal. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olha só, vamos começar primeiro constatando o óbvio. O Brasil virou um repositório de crimes de responsabilidade por parte do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, e com todos os requintes de crueldade, malícia, má-fé, mal-caratismo, canalice, vagabundagem, como eu chamei da outra vez, chamei e repito, é uma declaração de um vagabundo, de um nazipetista, de um cleptocrata hostil a um povo que foi atacado. O Lula está hostilizando um povo que já foi atacado pelo terror. O Lula colocou o Brasil oficialmente do lado do Hamas, e é por isso que a gente já falava disso lá atrás, por meio da assinatura na petição da África do Sul, chamando o Estado israelense e o povo judeu que foi atacado por terroristas, de genocidas. E aí o que fica interessante de analisar, do ponto de vista semiótico, e considerando também todo mundo que tem a digital na bunda do Lula, é o seguinte, até quando vai a cara de pau de vocês, senhores jornalistas da TV Globo, senhores jornalistas da CNN, porque eu estava ouvindo a CNN hoje de manhã, e durante os programas da CNN, que me deixam estarrecido, eles dão aquela passadinha de pano gostosa, aquela encerada gostosa, numa declaração taxativa e objetivamente antissemita do Lula. Aí você olha e fala, tá, vamos problematizar a situação, como que foi essa experiência com outros canais de comunicação, dessa imprensa suja, pseudo imprensa, de um bando de vagabundo, jornalista militante de décima categoria. O que eles fazem? Onde que tá? O pulo do gato. É, veja bem, foi uma declaração que pode prejudicar, talvez, a imagem, e ela é descabida. E os caras, eles ficam rodando em volta da declaração sem enfrentar os fatos, sem enfrentar a verdade. Esse tipo de declaração do Lula é a mesma declaração que você vê no Breno Altman. Tanto que o Breno Altman, do Ópera Mundi, sabe, ratos nazistas que vieram do bueiro? Com declarações de maneira objetiva, completamente nazistas. Neonazistas, se vocês preferirem, né, os novos nazistas. Você fala, não, peraí, e a imprensa rodando em volta do assunto e ainda vem com essa de falar, porque o número de baixas civis e de mortes da população na faixa de Gaza, eu me pergunto, né, o inventário foi feito por quem? A auditoria foi feita por quem? Da onde vem o número? Ah, da autoridade palestina. Peraí, a autoridade palestina na faixa de Gaza? Quem controla a faixa de Gaza é o Hamas. O Ministério da Saúde, quando você lê e quando você vê no GC de qualquer meio de comunicação, Ministério da Saúde da faixa de Gaza, meu amigo, é o Hamas. Você está lendo uma informação do Hamas e que é expelida pelo orifício rugoso desses jornalistas como um fato inconteste, verdade pura e absoluta, nua e crua. É de uma canalice tão sórdida isso, porque aí você vê os números, 30 mil mortos, 10 mil crianças, você fala, não, peraí, é alguma coisa errada. Tanta baixa assim de criança, não existe nenhum conflito, não existe. Um terço de criança? E assim, é um negócio tão assintoso, é um negócio tão cretino, que você espera o mínimo de bom senso de qualquer jornalista na hora de trazer essa informação, ao invés de simplesmente passar para frente como um dado da realidade. Então, eu vou repetir aqui algo que eu falei na semana passada, que é esses jornalistas que hoje estão passando esse ano para o Lula e estão tratando o maior caso de crise diplomática da história do nosso país, um dos casos mais assombrosos. Entramos no conflito, turminha, entramos na guerra. Nós entramos na guerra e estamos ao lado dos terroristas. A República Federativa do Brasil entrou na guerra e hoje, enquanto aqui a gente está falando com vocês, nós estamos, o Brasil, o teu país, presidido por esse vagabundo, está ao lado dos terroristas. Dá para entender a dimensão disso daí? Dá para entender a vergonha que é isso? E isso serve para os isentões, isso serve para judeus que votaram no PT, isso serve para não-judeus que votaram no PT, para qualquer pessoa com dois neurônios, isso serve. É a aliança com o mal, é a consolidação do mal, não é mais banalização, já foi banalizado. Esses dias de manhã, hoje de manhã, durante o meu programa, já virou a glorificação do mal. E outra, lembrando que da boca desses putrefatos da esquerda extrema que hoje preside esse país, Glaze Hoffman, Celso Amorim, que não estão nem cogitando retratação, essa galera do bueiro, do fundo do poço, essa escória que está agora na alta casta da República Brasileira, esse pessoal tem as mãos sujas de sangue, eles estão com as mãos sujas de sangue. E essa canalice que eles fazem de banalizar o mal vai ter um efeito histórico, sim, para você que está nos assistindo, para os seus filhos, para os seus netos. Não dá para ter pior fase do que essa na nossa história. Eu espero que alguma coisa aconteça com esse centrão fisiológico de porcaria que a gente tem no Congresso Nacional. Mas eu realmente espero do fundo do meu coração. Minha prioridade sempre foi e vai continuar sendo o impedimento de Alexandre de Moraes. Eu vou sempre bater nessa tecla. E ainda é. Mas, às vezes, né? Às vezes, alguma coisa acontece na nossa história que pode mover algum tipo de... Não seria nem avanço, né? Porque entrar o Alckmin também é um lixo desgraçado, tanto quanto o Lula. Mas o que se coloca para a gente é o seguinte. Alguma coisa precisa ser feita para restaurar a moralidade nesse país. E lembrando, né? Todos os ministros twitteiros, todos eles que você conhece, que você sabe muito bem quem são, nenhum deles condenou os ataques do Hamas com a mesma veemência que eles condenam, perseguem, atacam, vilipendiam a turma da direita e os conservadores aqui no Brasil. Então, é muito importante a gente saber quem está lá em cima no comando de Brasília. Porque alguma coisa precisa ser feita do ponto de vista de mobilização popular para começar a mostrar que a gente não aceita isso e somos, sim, uma resistência organizada a um regime putrefato de gente mal-caráter que não pode mais continuar nesse país. Bom, pessoal, só complementando aqui já o que já foi falado aqui, que a gente não tem muito o que acrescentar, mas eu queria ler aqui uma nota aqui da Revista Oeste, aqui da mídia, né? Sobre essa crise aí que o Lula vem trazendo aí para o Brasil, uma crise desnecessária, né? Então, depois de crise com Israel, Lula se reúne com membros do governo. Ele percebeu que ele fez aí uma coisa bem séria, né? O presidente voltou a afirmar que a ação de Israel na faixa de Gaza é genocídio, comparou ao Holocausto. Aí fala aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta segunda-feira, hoje, com ministros e assessores do Palácio da Alvorada. O encontro ocorre depois da tensão entre Brasil e Israel, provocado por quem? Por Lula. Lula sai fora, vai para fora do Brasil, falar o que não deve, puxar o Brasil para a guerra, que o Brasil não está na guerra, mas ele faz questão de puxar, né? Necessidade de se aparecer. Na manhã de hoje, o ministro das Relações Exteriores Israelense, Israel Katz, declarou que Lula é uma persona non grata no país e condenou as declarações do presidente brasileiro. Persona non grata. Lula não é bem-vindo mais, não é mais bem-vindo lá em Israel. Que comparou as ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de 6 milhões de judeus no governo de Adolf Hitler. A reunião será realizada com o assessor especial da presidência, Celso Amorim. E Celso Amorim está todo vapor ali, ele não arreda o pé, ele está gostando, parece, dessas coisas, né? E também, gente, algo que me chamou a atenção foi a carta... Vou lhe pegar aqui para você. A carta dos terroristas do Hamas agradecendo a Lula. Terrorista dos Hamas agradece a Lula por ataque a Israel. Eu tipo, beleza aí, companheiro? Foi bom. Petista provoca crise diplomática ao defender o grupo que matou e sequestrou civis em Israel. O grupo terrorista dos Hamas agradeceu ao presidente Lula pelo ataque a Israel esse domingo. Ontem, né? Durante discurso na Etiópia, o petista comparou as ações do país na faixa de Gaza com o holocausto do nazista Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Em comunicado por meio do Telegram, o Hamas disse que aprecia as palavras de Lula e chamou Israel de regime sionista. O grupo terrorista atua em Gaza e sofre represálias dos israelenses desde outubro, na época em que os terroristas atacaram e mataram 1.300 pessoas em Israel. Aí, abre aspas aqui para a declaração do Hamas. Apreciamos a declaração do presidente brasileiro, Lula da Silva, escreveu, que descreveu aquilo a que o povo palestino está a ser submetido na faixa de Gaza, como um holocausto. E que o que os sionistas estão a fazer hoje em Gaza é o mesmo como o que o Hitler nazista fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Vergonhoso. Os terroristas se dizem defensores dos palestinos e administram o governo de Gaza. Eles acusam Israel de promover o massacre aos palestinos com o apoio dos Estados Unidos. O Hamas tenta barrar as represálias israelenses enquanto mantém mais de 100 pessoas ainda como reféns. Então, não esquecendo que na época das eleições, eles parabenizaram aí o Lula. Quando o Lula ganhou a eleição aí, eles parabenizaram aí o governo brasileiro. Então, é praticamente farinha do mesmo saco. A gente só fica triste porque o Brasil é empuxado para esse lado, né? Infelizmente. Então, não esquece de deixar o like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu comentário aqui, é muito importante, e se puder, compartilhe o vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.